Tudo bem, pessoal? Estou de volta aqui no Grandes Nomes, agradecendo o Raul pelo apoio que tem nos dado para ajudar a minimizar um pouco essa crise. Eu tenho feito várias palestras, que agora não chama mais palestras, chama lives, então vai mudando tudo, mas as últimas que eu tive aqui, nesses dias, surgiram algumas sugestões, eu queria reproduzir, repassar para vocês. Uma principal foi do Rodrigo Carpe de Ville, que é um grande publicitário, que nos tem ajudado muito na federação, na FENAPRO, e ele me falou sobre o negócio das sugestões de pacto. E o pacto realmente é uma boa sugestão, é uma situação que pode ajudar muito a gente. O próprio Júlio Ribeiro tinha muito isso, do pacto da prosperidade. Mas eu acho que, nesse momento, a gente não dá para ficar falando muito de pacto de prosperidade. Eu acho que nós teremos que arrumar uma maneira de criar um pacto da sobrevivência, de fortalecimento, para a gente poder sair da crise. Está muito difícil, todos nós sabemos como cada um está sentindo essa dor. Agora, pensar individualmente não vai resolver. Então, se eu for pensar só na minha empresa e vou lá e corto todos os custos, eu estou cortando um pedaço do negócio, que é se eu corto fornecedor, se eu corto dispenso empregados, se eu abro mão de uma série de coisas, eu não consigo fazer isso. Então, nós temos que ter um pacto entre a agência, os funcionários, os fornecedores, os veículos, e tentar encontrar uma situação. Estamos todos na mesma condição financeira, porque todos estão perdendo o faturamento. Mas criar essa condição de sobrevivência, sem prejudicar ninguém, no sentido de, por exemplo, cortar um contrato, porque eu não tenho dinheiro. Se eu cortar um contrato aqui, eu vou... a cadeia de produtividade vai piorando e eu não consigo depois. Não adianta eu sobreviver sozinho, se todo mundo... o que eu vou fazer da vida se eu for o único sobrevivente. Então, esse pacto é importante, exige uma dose de generosidade de todos nós, para poder cada um ceder no que pode. Nós já tivemos esse processo, claro que de uma maneira muito diferente, menos dolorida, que foi na época do Collor, que passou a mão na nossa grana, e a gente conseguiu sobreviver sem dinheiro. Então, o que eu quero dizer é que a crise não dá para comparar uma coisa com a outra, mas o fato é que hoje está todo mundo sem dinheiro, e daquela vez também nós estávamos todos sem dinheiro e nós sobrevivemos. Então, essa generosidade, essa solidariedade é que vai fazer com que a gente saia dessa crise sem muitos prejuízos. Teremos sim prejuízos, mas não nesse grau que poderia ter se a gente pensar individualmente. Imagino que é difícil prever qualquer coisa, mas temos que ser otimistas de imaginar que, pelo menos, até meados, final de maio, a gente tenha tudo isso, pelo menos, com um horizonte mais propício para fazer as nossas projeções, fazer as nossas costas. Hoje, o que eu insisto é que nós temos que pensar dia a dia, todo dia nós temos que acordar, dizer como é que eu vou fazer para sobreviver hoje e preciso da colaboração dos empregados e dos meus parceiros. Então, esse é o caminho que a gente tem que seguir, que fica aqui a minha sugestão para vocês, tá bom? Grande abraço a todos. Obrigado.